Ae galerinha do YouTube, aqui quem fala é o TNTCraft135 com vídeo tutorial. Nesse vídeo eu vou estar ensinando, desculpa, gaguejada, como instalar o Garry's Mod. Primeiro, vocês vão entrar nesse site aqui, que eu deixei na descrição, que é o Garry's Mod. Você entra aqui em JetThisTorrent. Pra começar, antes de baixar isso, vocês vão do Torrent, é claro. Mas quem não tem o Torrent, é simples, nem precisa pegar o link que tá na descrição. Vai no site do baixo aqui, pesquisa. O Torrent. Opa. Torrent. Aqui. Eu vou deixar também esse link na descrição pra vocês baixarem. Pronto. Depois de baixar, clicar aqui em cima, no primeiro, JetThisTorrent. Calma aí. Aqui no Torrent. Tem que esperar um pouquinho. Tá. Vai, vai entrar. Quando você entrar nesse arquivo, você clica em, com o botão direito, abrir a pasta destino. Continua. Opa. Opa. Acho que fiz coisa errada. Clica no seu botão esquerdo e continuar. Ah, sim. É por causa que a gente já tem a pasta Garry's Mod. Aí pronto. Você vai abrir essa pasta aqui. Você rasta ela, essa pasta pra hora de trabalho. Não vou rastrar porque eu já tenho, é claro. Aqui. Entra nela. Vai ter todas as suas pastas aqui. Vocês vão no run.bat. Clica no teu direito. Executar como administrador. Se não der certo a primeira vez. Esperem bastante tempo. Que talvez demore bastante até. É... Vocês abrem normalmente. Então tá, galera. Depois vocês abrirem. O jogo vai iniciar normalmente. E pronto, galera. Se o Garry's Mod tá pronto. 100% pronto. Calma aí, galera. Para o vídeo. Se inscreve. Compartilha. Dá joinha. Por favor. Aí pra ajudar o canal. Então tá, galera.